Fala pessoal do Via Certa, a gente está na feira gastronômica aqui da Árvore de Natal de Mirassol e para começar o nosso tour, a gente está no Street Shoes, Gabriela e Bruno, casal simpático, vai falar um pouquinho para a gente como funciona o Street Shoes. O Street Shoes é especializado em churros gourmet, aqueles churros de antigamente que a gente estava comendo com doce de leite, hoje ele passou por uma renovação e além do doce de leite nós temos mais seis tipos de sabores e nós trabalhamos também com os churros finos, que é o churro espanhol e o mini espanhol, além do gourmet, que é aquele tradicional, só que abrasileirado, com muita cobertura, muito recheio. A ideia surgiu, que já vem de família, a família do meu esposo já trabalha com churros e assim, sempre gostou e a gente sempre mexeu com a alimentação e com essa vinda dos food trucks, a gente pensou, estudou sobre a possibilidade e veio a ideia dos churros. Então, quem quiser comer um churro diferenciado, gourmet, é só comparecer aqui na Praça do Mirassol até 11 de janeiro, é isso? Isso, verdade, das quatro às vinte e três horas, todos os dias. A gente está aqui com o Thiago, do Pandas Burger, esse food truck bastante invocado que vocês viram aí na imagem, como são feitos os sanduíches e o hambúrguer. Os hambúrguer são feitos caseiros, diretamente da nossa loja, com higiene, é padronizado os hambúrguer da gente, tem vários tipos de hambúrguer. Cliente que quiser encontrar vocês, pode vir aqui na Praça da Árvore de Mirassol, até quando? A gente vai estar aqui até o final do evento e se quiser seguir a gente no Instagram, Facebook, a gente tem também. Estou com esse casal, gente fina, do Sangugas, que faz o sanduíche bastante diferenciado. Eu estou vendo que os sanduíches aqui são bastante diferentes e o perfume que exala aqui é coisa de louco. É, com certeza. Nós temos quatro cargos-chefes no nosso cardápio, que é o Sangugas Parmegiano, que é o hambúrguer empanado com 150 gramas, queijo mussarela e molho de tomate. Temos o nordestino, que é o sanduíche de carne de sol na nata com queijo de coalho. Temos o filé tropical, que é o abacaxi assado na chapa, com o filé mignon e queijo mussarela. E temos o sanduíche de coração de galinha, que é coração de galinha, bacon, cebola roxa e mussarela. Quem quiser contar com vocês, como é que faz? Nós estamos aqui na Ferro de Gastronomia da África do Mirassol até janeiro. Diz as redes sociais da gente. Para vocês seguirem a gente, curte no Instagram a nossa página, Sangugas Food. E lá nós informamos todos os dias os sanduíches que vão sair. Mostramos as fotos de sanduíche para dar água na boca da galera e elas virem para cá. Eu estou com o Gleitson Riberti do Salute, que é uma caipa em frutas destiladas. Fala para a gente aí, essa aqui da minha mão é qual? Essa é cajá. É uma caipa em fruta feita com vodka e sminof. É muito boa. O que vai nela? Vai a vodka, o gelo, o açúcar e o cajá. Quem quiser experimentar outros sabores das caipa em frutas, como deve fazer. É só vir aqui na feira Arte e Gastronomia. Estaremos todos os dias, de segunda a segunda, até o dia 11 de janeiro. Então as redes sociais, Salute Caipa em Frutas. Agora no Techo Impe, com a Fernanda. Que delícia é essa? Esse, por exemplo, é o sanduíche de camarão empanado. Certo. Esse aqui é o Atlântico. Temos o oceano. O de lagosta, camarão e caranguejo. Saem nesse pão redondo, que é o pão italiano branco. Muito bom. E temos o camarão empanado também, caso alguém queira um petisco, que vem batata frita. Então é muito bom. E agora a gente está também com o Food Truck, que é o The Shrimp Food Truck. Diz aí as redes sociais, o endereço. A gente tem The Shrimp Food Truck. É o nosso Instagram. A gente só está com o Instagram por enquanto. Delícia de Acarajé. E eu estou aqui com o Leomar. Baiano, legítimo? Legítimo, Salvador. E você agora trouxe as delícias da Bahia, aqui para o Rio Grande do Norte, para Natal, que é o Acarajé. Essa receita você aprendeu com quem? Eu aprendi com meus avós, na Bahia. Sou da Casa do Chumaré, sou de uma casa religiosa também de lá. E lá que eu aprendi tudo. Tem algum segredo especial que você revela para a gente ou não? O toque fica difícil, né? Porque aí cada um tem o seu segredo. Quem quiser experimentar esse Acarajé delicioso, como é que faz? Olha, agora estamos aqui, 60 dias aqui na feira gastronômica, gastronomia e arte, que é da prefeitura. Você tem redes sociais, endereço para passar para o pessoal? Tenho sim, o Instagram é Delícia de Acarajé. Fico com o Matheus, que é o responsável pela massa fina aqui na árvore de Natal, né Matheus? É verdade. Se você quiser comer uma pizza boa, é só vir aqui na massa fina que a gente é garantido. É a melhor da região. Matheus, a gente vê que está lotado aqui, todo mundo querendo pizza. E me diz aí, qual é o sabor de pizza mais pedido aqui? Tem vários, né? Tem a franca atorbrita, tem a calabresa, tem a portuguesa, a marguerita e a mussarela. Isso aqui é uma Babilônia gastronômica. E eu estou aqui com a Sandrini. Aqui nós somos do camarão gourmet, nós temos comida de camarão e também filé gourmet, filé mignon. Eu estou vendo que é uma loucura, a senhora não para. Não para um minuto. Graças a Deus já está bem conhecida, as pessoas veem, nós já temos os nossos clientes que já são fiéis. Antes de a gente mostrar um prato, ela vai falar para a gente o endereço das redes sociais, para quem quiser seguir e perguntar também, saber o itinerário para onde ela anda. Eu sei que aqui ela vai ficar até 11 de janeiro, né? Até dia 11 de janeiro nós estaremos aqui. E quem quiser seguir a gente é camarão gourmet, arroba, hotmail.com e o Instagram também, camarão gourmet. Que maravilha é essa? É o camarão havaiano. Ele é um pisoço bem úmido, que nós colocamos dentro do abacaxi. Então, além de você sentir o saboroso do risoto, que é uma delícia, nosso arroz de camarão, você ainda sente aquele coisinha do abacaxi que dá todo o contato. É muito bom. Agora, a gente vai falar de comida portuguesa. Olha o sorriso na cara de cada uma. É o que dá o diferencial aqui no prato de hoje. Ministra, o que é que você tem nas suas mãos? Aqui é o bolinho de bacalhau, que é feito com macaxeira e o bacalhau, com molho de maracujá e um pedacinho de limão para quem gosta, né? Quem quiser procurar o bacalhau gourmet, vem aqui na feira gastronômica até 11 de janeiro. Tem outro lugar também? Nós temos o telefone, o contato, né? Temos o cartãozinho, quem quiser vir, a gente entrega o cartãozinho e no cartãozinho tem os contatos. Ele é responsável pela barraca do suco. A gente não podia deixar de mostrar o suco que o Marcos faz, que é o suco de laranja bem natural. E uma coisa interessante, que a nossa laranja, a gente, desde a escolha na parte do SEASA, do nosso fornecedor, em casa a gente faz aquela, mais uma separação, higieniza uma a uma. E aqui, quando a gente chega, não tem contato manual. A nossa máquina, ela faz tudo. Ela corta, espreme, joga a casca fora, já sai o suco coado. Quem quiser encontrar com a gente, aqui até o dia 11 de janeiro, nós vamos estar aqui nesse ponto, na feira de gastronomia e artes. O primeiro e único fã-truck de sorvete aqui de Natal. Esse casal, gente boa, simpático, do Mato Grosso, que aportaram aqui em Terras Portiguares para vender sorvete. Que experiência é essa? Ah, tá sendo muito boa, muito boa. Qual é o sorvete que o pessoal tá pedindo muito aqui? O misto. Sorvete misto, tá saindo, tem saído muito sundae, muita casquinha, o pessoal gosta muito. O casal trabalhando com sorriso no rosto, atendendo bem o cliente, esse é o segredo de sucesso? É, é assim, a união é sucesso, né? É, sim, eu acho que o casal trabalhando junto, ele... Um dá força para o outro e o fã-truck dá muito trabalho. E se os dois não for unidos, eu acho que não sairia, não daria certo. Vamos, vamos quer? A experimentar, vamos agora? Só se for agora, meu amigo. Tchau, tchau. Puxa aí. Vou degustar. Vou degustar então.